Na semana passada, o governador Mauro Mendes anunciou um pacote de redução fiscal que inclui a diminuição da alíquota do ICMS sobre óleo diesel, de 17% para 16% a partir do ano que vem. Para o presidente do Sindimate, Sindicato das Empresas de Transporte de Carga, o percentual não muda em nada a situação de crise no setor. Segundo Eleusa Morim, a aumentar a PMPF, pauta de preço ponderado final, o governador simplesmente aumentou a tributação sobre combustível e não reduziu, como anunciado. O governo está falando numa isenção futura a partir de janeiro de 2022. É essa a proposta dele. Enquanto os aumentos que ele vem dado na pauta no PMPF durante o ano e também os reajustes dados pela Petrobras são imediatos, como foram esses que ocorreram agora. Os caminhoneiros que volta e meia protestam contra o preço praticado reclamam. Para esta economista, a crise tem como responsável a política de preços adotada pelo governo federal. E com isso, o preço do diesel voltará a subir. O valor do combustível está sendo nas refinarias porque está atrelado ao valor do barril, na bolsa de valores, que é cotado em dólar. Então, quer dizer, nós estamos pagando um combustível, isso inclui todas as variáveis, tanto o etanol, quanto a gasolina, o diesel, todos atrelados nesse valor do preço do barril. Então, assim, enquanto tiver com essa política de preços pela Petrobras, realmente vamos ter essa escalada de valores.